Música Fala meus queridos, retornando aqui né, dando continuidade a essa parte aqui de razão e proporção Não vai agora não viu Gabriel, não tem essa aula aqui viu, vamos embora agora não É, estávamos falando aqui sobre essa parte aqui de grandezas diretamente proporcionais Grandezas inversamente proporcionais né, temos que analisar que para a gente poder responder Essas questões né, que as famosas regras de três que a gente usa muito, tem que analisar na verdade né Saber se elas são diretamente ou se elas são inversamente proporcionais Então vamos aqui enfatizar, vamos aqui focar, cair para cima, vamos aprofundar muito essa parte aqui de razão e proporção Olha aí, questão 7 Tinha parado aí na questão 6 né, diz assim Outra coisa que eu vou pedir para vocês né, que eu não estava aqui no primeiro momento Toda vez que a gente for fazer esse tipo de questão aqui, eu quero que vocês identifiquem Quem são as grandezas Beleza? Para a gente poder analisar Diz assim, em um reservatório São despejado Olha aí Gabriel, muito bem Dois metros cúbicos de água Né? Em cinco horas Então eu vou até chamar ali de volume Chamar ali de volume Bora ver aqui Que são os metros cúbicos ali O volume É a nossa grandeza Muito bem observado aí Gabriel E, professor, qual é a outra grandeza? É as horas Beleza Outra coisa, tem que observar Tem que estar na mesma unidade Aí ele diz Dois metros cúbicos São despejado lá Durante quanto tempo? Durante Cinco horas Agora Eu vou até destacar para vocês aqui É Que tem que estar na mesma unidade Fale lá no comecinho da aula Ele disse aqui ó Duas Semanas Ah, professor, eu tenho que botar isso aqui para horas Com certeza Bora lá Duas semanas Duas semanas são quantos dias? 14 dias, né? Uma semana tem 7 Então, duas semanas são 14 dias E um dia tem quantas horas? Um dia tem 24 horas Então, vai ficar ó 14 Vezes É 24 Quanto é que dá aí, Gabriel? Deu 300 e 14 Vezes 24 336 Né? Então, duas semanas tem 336 horas Beleza? Agora, nós vamos descobrir a quantidade de água Pois bota aqui ó 336 horas Vamos ter quanto aqui de água? Qual é a quantidade de água aí? Aí Como o Gabriel disse aí, né? Quanto mais horas Estiver despejando lá no reservatório Maior vai ser a quantidade do volume, né? Então, mais horas Maior Vai ser a quantidade de volume Então, essas duas grandezas Elas são ditas o quê? Diretamente Proporcionais Muito bem A gente faz, né? Dois está para x, né, Gabriel? Assim como O cinco está Para Trezentos e trinta e seis Aí fica Cinco x É igual Dois vezes Trezentos e trezentos e trinta e seis Quanto é que dá? Seis centos e setenta e dois Qual é o valorzinho de x? Seis centos e setenta e dois Dividido por Cinco Dividido aí por cinco Dá cento e trinta e quatro Vígula Quatro Metros Cúbicos Beleza? Então aí, ó É a quantidade É o volume De água Nesse reservatório Beleza? Então É Se a quantidade Ele falou em horas Essa semana Tem que transformar Não podemos trabalhar Com unidades Diferentes Oitava questão Um ciclista Leva Duas horas E trinta e cinco minutos Para percorrer Quarenta quilômetros Quantos quilômetros O ciclista Percorreria Em apenas Uma hora E vinte minutos Beleza? Vou dar aí dois minutinhos Aí na tela Para vocês pensarem Aqui na questão Oito 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 Bora lá, né? Então Primeira coisa A gente tem que observar As unidades Medidas Duas horas E trinta e cinco minutos Gente Se aqui, ó Pensei comigo Se tu Diminuir O teu tempo Tu vai percorrer o que? Menos quilômetros Ele não está falando De velocidade Ele está fazendo o que? Gabriel Está fazendo relação Com o tempo E A quilometragem Que é o percurso A mais tempo Mais quilômetros É para ele percorrer Não é velocidade Velocidade Aí seria outra história Né? Com velocidade De tempo Aí sim Seria É Inversamente Aqui não é inversamente Não Outra coisa Que vocês tinham que observar Né, Gabriel? Eu tenho que deixar Na mesma unidade Está aí Hora com minuto Eu vou botar Todo mundo Em minuto Professor O que é Duas horas E trinta e cinco minutos Duas horas É o que? Cento e vinte Né? E uma hora é sessenta Aí fica Cento e vinte Mais trinta e cinco Aqui ele andou Foi durante Cento e cinquenta e cinco Minutos Não é inversamente Proporcional Agora Uma hora E vinte minutos Gabriel Aqui vai ficar Sessenta Mais vinte Que é igual Oitenta Minutos Olha aí, Gabriel Acompanha comigo, né? Pensa aqui comigo Pensa só no tempo Pensa aí Tu Correndo Não vou imaginar nada De cansado Questão não falar nada Sobre isso aí Se tu vai aumentar Teu tempo Ah Eu corria Era em duas horas Eu Fazia um trajeto lá De quarenta quilômetros De duas horas e trinta e cinco minutos Ah não Agora eu só vou Só vou É Correr Só durante Uma hora e vinte Tu vai diminuir Teu tempo Então Tua quilometragem Também vai diminuir Não estamos falando Com velocidade Não estamos misturando Nada disso aí, né? Então Bora lá Aí fica Quem são as unidades Nós temos aqui É o tempo E É Percurso, né? Vou chamar aqui de percurso Bora lá Em cento e cinquenta e cinco minutos Ele percorre quantos quilômetros? Quarenta quilômetros Agora Em oitenta minutos Ele vai percorrer Quanto tempo? É Beleza Exatamente, Gabriel Muito bem Ó Como eu disse aqui É Se você vai diminuir Seu tempo O percurso Que você vai percorrer Vai ser menor Professor Mas Ele não falou nada A velocidade Se fosse com velocidade Aí seria outra história Não misturou Com velocidade Não vamos misturar Com velocidade aqui Essas duas grandezas Tempo E quilometragem São diretamente proporcionais Não é inversamente Por isso tem sempre Que tá ligado Na questão É de analisar As grandezas Aí fica Cento e cinquenta e cinco Sobre oitenta É igual A quarenta Sobre X Faz aqui os meios Pelos extremos Fica como? Cento e cinquenta e cinco X É igual A Três mil e duzentos Quanto é que dá o valorzinho E do X, né? Que é oitenta e quatro Oitenta vezes quarenta Quer dizer Três mil e duzentos Dividido por Cento e cinquenta e cinco Dá aproximadamente, né? Vinte vírgula Vinte vírgula Vinte vírgula Vinte vírgula Sessenta e quatro, né? Confere aí, Gabriel Como é vinte vírgula Sessenta e quatro É verdade? Ele vai percorrer Aproximadamente Vinte vírgula Sessenta e quatro Quilômetro Não vai dar um valorzinho Exato É cinquenta e quatro, né? Confere aí Se é cinquenta e quatro mesmo Sessenta e quatro, né não? Três mil e duzentos Dividido por Cento e cinquenta e cinco Confere aí de novo Três mil e duzentos Dividido aí por Cento e cinquenta e cinco Vinte vírgula Sessenta e quatro Quilômetro Então, como eu disse pra vocês, né? Vocês sempre Sempre Tem que analisar Se as grandezas são Diretamente Ou se elas são Inversamente Proporcionais Porque Exatamente, Gabriel Muito bem, show de bola aí Pra gente poder resolver As questões Questão nove Numa prova de matemática O aluno acertou Quantas questões? Doze Qual é O total De questões? Vinte Beleza? Então, ele quer razão O que é razão? Divisão É a fração Fica doze Sobre O vinte Beleza? A pessoa mora simplificar Tem que simplificar Simplificando aqui por quatro Fica três Sobre Cinco É a Razão Entre essas duas É a razão O acerto O total Dez O volume de um cubo É igual Ao cubo Da medida Da aresta Qual é A razão Entre os volumes De dois cubos Cuja As arestas Medem Quatro E oito Verdade, né? Mas a gente até falou Ali no comecinho Ali, né? Vamos chamar aqui Nós temos aqui Dois cubos Eu tenho uma que Vou chamar aqui De cubo A Qual vai ser O volume Desse cubo A? O volume Vai ser o que? O quatro, né? O quatro Elevado A três O volume Aqui Vai dar quanto? Sessenta e quatro Centímetros Cúbicos Beleza Agora Nós temos aqui O cubo B Vou chamar ali O outro cubo Qual vai ser O volume Dele? O volume Dele Vai ser Oito Elevado A três Quanto é Que é Oito Elevado A três Quanto é Que daí, Gabriel? Oito Elevado A três Quinhentos e Doze Centímetros Cúbicos Beleza Só pegar A aresta E elevar A três Agora Vamos atrás De quem? Vamos atrás Da Razão Né? Vamos atrás Aqui Da Razão A razão Ele falou Respectivamente É o volume É o volume Do primeiro Que é Sessenta E quatro Sobre Quinhentos e Doze E agora Dá a pena De simplificar Dá a pena De simplificar Por quanto? E aí? Qual é o volume De não me simplificar? Dá a pena De simplificar Por sessenta E quatro Logo Não dá não? Bora Dividir Por sessenta E quatro Em cima Embaixo Aqui Dividir Por sessenta E quatro Vai ficar Como? Vai ficar Um lá Em cima Né? Quanto é Que é Quinhentos e doze Dividido Por sessenta E quatro Fica Quanto? Dá oito Né? Quinhentos e doze Né? Dividido Por sessenta E quatro É oito Então a razão Entre Esses volumes É um Sobre oito Então muito interessante Aí, né? Envolvendo também Essa parte Da geometria espacial Questão Onze Um equipe De futebol Apresenta O seguinte Retrospecto Durante O ano De 1997 Tem Trinta Vitórias Dezoito Empates E doze Derrotas Olha aí Ele quer saber A razão Ó Razão É o que? Colocar em forma de Fração Forma de divisão Entre O número De vitórias E o número De partidas Disputadas Que é o total Né? Que ele quer saber Então a gente Bora descobrir O total De partidas Quanto é que dá Esse total aí? É só De somar Bora somar Aqui, Gabriel Trinta Mais Dezoito Mais O doze O total aí Vai ser quanto? Trinta mais trinta Né? Que é Sessenta Então aí O total é Sessenta Agora aí Qual vai ser Essa razão? Quanto é que dá Essa razão? O número De vitórias O número De vitórias É quanto ali? Trinta E o total De partidas É Sessenta Olha aí Simplifiquei Esse zero Com esse zero Divide aí Por três É igual a Um Meio Então a razão aí Um para dois Número de vitórias Em relação Total De Partidas Olha aí Uma escola Ela tem Oitocentos Métros Quadrados De área Construída E Mil Métros Quadrados De área Livre Olha a razão Aí, Gabriel Facinha aí, né? Da Área Construída Olha a ordem Meu filho Para A área Livre Então Área Construída Que a gente vai Colocar lá em cima Então quanto é Que foi essa área Construída? É oitocentos Ali, né? Então vai ficar Oitocentos Sobre Área livre É de quanto? Mil Métros Quadrados Bora lá Mil Métros Quadrados Dois Zero Simplifico Esses dois Zero A gente pode Simplificar por Quanto? Posso Dividir Aqui por Por Dois Simplificando Aqui por Dois Fica a razão Quatro Sobre Cinco É a razão Da área Construída Em relação A Diária Livre Questão Treze Numa escola Tem Duzentos e Setenta Meninas E Cento e Oitenta Meninos A razão Olha a ordem De novo Observe na ordem Entre o número De meninos Vai ficar em cima E o número De meninas Entende? Nós temos quantos meninos Nessa escola? Cento e Oitenta E o número De meninas É quanto? Duzentos e Setenta Simplifica Né? Este zero Vai embora Com este zero A gente pode simplificar Por quanto? Dá para simplificar Mais Não é não Gabriel? Bora simplificar Logo aqui Diretão Por nove Quanto é que dá Essa razão Aí? Dezoito Por nove É dois E vinte e sete Dividido por nove Dá Três Olha aí A razão é de Dois Terço É a razão Entre O número De meninos E o número De meninas Olha aí Um atleta Masculino Ele salta Uma distância De oito Vírgula dez Metros Enquanto Que Uma feminina Ela salta Seis vírgula Sessenta Metros Ele falou Qual a razão Entre os saltos Né? Tem duas maneiras Para a gente fazer Vamos fazer a razão Entre o salto Entre quem? Entre Os homens E as meninas E nós vamos fazer aqui A outra razão Entre o salto Entre as meninas E Os homens Posso fazer isso também, né? Ele não especificou Então Nós temos A razão entre o salto Dos homens E das mulheres É oito Vírgula dez Sobre Seis vírgula Sessenta Bora tirar essas vírgulas daí Fica Oitocentos e dez Sobre Seiscentos e Sessenta Cortei aqui o zero Dá para a gente simplificar por quanto? Por três Por três Não dá não? Simplificando aqui Por três Fica Dá vinte e sete, né? Sobre Vinte e dois, né? Isso quer dizer o quê? É vinte e seis metros Sobre vinte e dois A razão entre o do homem Com o das mulheres Professor, e se for o contrário? Fica Seis vírgula sessenta Sobre Oito vírgula Dez A gente só vai inverter, né? Vai ficar Seiscentos e sessenta Sobre Oitocentos e dez Cortei aqui o zero novamente Simplificando aqui por três Vai ficar Só a gente inverter essa ordem Vai ficar vinte e dois Sobre Vinte e sete Aqui a razão das mulheres O salto das mulheres Em relação O dos homens Não muda não Só a gente ter trocado aqui a ordem Beleza? Questão Quinze Daí, ó Dois minutinhos aí na tela Para a questão Quinze Dois minutinhos aí na tela 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E o número de Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto